Coloca a mão no coração, Espírito Santo de Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por este momento, obrigado pelos meus irmãos que estão aqui comigo. Nós queremos agora orar em nome de Jesus e pelo sangue derramado na cruz. Deus, meu Deus, nós te consagramos mais esse dia, essa quarta-feira. Te consagramos nossas vidas, nossa história, tudo o que somos e tudo o que temos. Meu Deus, eis-nos aqui. Queremos consagrar o nosso consciente, o nosso inconsciente e o nosso subconsciente. Todos os nossos pensamentos. Aqueles pensamentos que não vêm de Deus, aqueles pensamentos ruins, pensamentos maus, que sejam agora neutralizados e cancelados, em nome de Jesus. E os pensamentos de esperança, pensamentos de paz, os nossos projetos, os nossos sonhos. Nós consagramos tudo na Tua presença ao Poderoso Deus. Consagramos tudo aquilo que está no nosso consciente. Tudo o que nós temos consciência. Consagramos tudo o que está no nosso inconsciente. Consagramos tudo o que está no nosso subconsciente. Aquilo que nós não lembramos. Aquilo que para nós está oculto. E nós consagramos também o que está no nosso subconsciente. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha fazer um grande limpa, uma grande e profunda purificação. Nas nossas faculdades mentais. Purifica, meu Deus, as nossas faculdades mentais. Com o Teu sangue precioso. Com as Tuas águas vivas. Águas puras. Águas que curam. Águas que lavam. E que a Cruz Sagrada. Seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. Pois é mal que Tu me oferece. Bebe Tu mesmo. O Teu próprio veneno. Em nome de Jesus. Shiri Alabara Candala Basundori Alamaz. Shiri Alabara Candala Basundori Alabara Mandu. Aleluia.